As doações arrecadadas em Araras para ajudar as famílias vítimas das enchentes vão ser levadas para Petrópolis hoje à noite. A torcida tricolor arrecadou duas toneladas de mantimentos. Quando recebeu o convite para transportar as doações arrecadadas pelo grupo Tricolor Social aqui de Araras para as vítimas da tragédia de Petrópolis, Tiago, gerente de uma transportadora, não pensou duas vezes. De primeiro momento eu já topei na hora, a gente nunca tinha participado de uma ação social e quando entrar em contato comigo eu falei, você pode, você tem a disponibilidade para poder estar ajudando, eu falei, não, vamos lá, estamos juntos. O grupo arrecadou cerca de duas toneladas de alimentos, cobertores, brinquedos e roupas. Quando a gente tem um grupo bom, de uma galera que a gente fala de foco, galera vamos assistir um jogo, cada um traz um quilo de alimento. Então esse quilo de alimento se torna 100 quilos, se torna uma tonelada e por isso que a gente tem hoje para ajudar bastante família. De mãos em mãos as doações foram lotando o caminhão para ajudar aqueles que ainda necessitam. Muitos perderam suas casas e ainda não tem para onde ir. A vontade de ajudar é grande e hoje eu estou aqui podendo colaborar com a torcida tricolor e com as pessoas que estão necessitadas nesse momento. Tem que fazer isso mesmo, tem que ajudar mesmo de coração, todo mundo tiver oportunidade de fazer, tem que fazer mesmo. É algo sem palavras, sem palavras mesmo. As fortes chuvas que atingiram a cidade serrana no dia 15 de fevereiro causaram deslizamentos de morros, casas foram destruídas, moradores arrastados pelas fortes enxurradas, carros e ônibus ficaram submersos. 233 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas. Caminhão carregado agora é pegar a estrada até Petrópolis. Serão cerca de 600 quilômetros. Como a gente carregou o material aqui, a gente vai estar fazendo a separação, a embalagem dessa mercadoria e a gente vai estar enviando para a Americana, que tem o nosso centro de distribuição ali e de lá ele vai até São Paulo, que para a nossa parceira Generoso. Chegando lá, a Generoso vai pegar esse material e vai entregar no destino da mercadoria para a pessoa responsável que vai receber o material. Para o Cleandro, a sensação é de dever cumprido. O resultado é isso, é família, é ajudar as pessoas, amparar suas famílias e a gente não pode parar nunca. O caminhão deve chegar em Petrópolis na quarta-feira.